Aê, 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 DJ Hollywood, é o brabo porra, só putaria Na quarentena, oi, quarentenou, na quarentena, oi, quarentenou, hã, quarentenou, oi, caralho Oi, vai tomando com corona, hã, hoje é pontaria, sacanagem a noite toda, toda Vai sentando no pau cachorra, vem pro cima do pau cachorra, vai com o rádio no pau cachorra Eu já quero que se exploda, ela vai sentando no pau cachorra, vem pro cima do pau cachorra Vai com o rádio no pau cachorra, eu já quero que se... Então desce vodiquinha que a menina se solta, então desce vodiquinha que a menina se solta Soca, soca, socadinha na buceta das cocotas Soca, soca, socadinha na buceta das cocotas Só pentada sem tirar de dentro, tá se achando a rainha da foda Então desce vodiquinha que a menina se solta Soca, soca, socadinha na buceta das cocotas Soca, soca, socadinha na buceta das cocotas E aí DJ Hollywood, que momento hein cachorreira Tá vindo igual um jato por cima da nuvem mesmo hein cachorro Quando cê foi ver já passou, já foi Na quarentena, quarentenou Na quarentena, quarentenou Quarentenou, caralho Vai tomar no com corona Hoje é putaria, sacanagem a noite toda Vai sentando no pau cachorra Vem pra cima e bora pra cachorra Vai com o vodinho pra cachorra Hoje é o caro que se explota Ela vai sentando no pau cachorra Vem pra cima e bora pra cachorra Vai com o vodinho pra cachorra Hoje é o caro que se explota Então desce vodiquinha que a menina se solta Então desce vodiquinha que a menina se solta Soca, soca, socadinha na buceta das cocotas Soca, soca, socadinha na buceta das cocotas Só pentada sem tirar de dentro, tá se achando a rainha da foda Então desce vodiquinha, que a menina se solta Soca, soca, socadinha, na buceta das cocotas Soca, soca, socadinha, na buceta das cocotas